Ó, vou contar uma história aqui, ó. Hoje é dia 30 de abril de 2019. Ontem, dia 29, eu passei... Como é o nome da cidade aqui? Louisiana. Posto DCA, Luziana. Louisiana. Isso, Louisiana. Louisiana. Posto... DCA. Ó, eu passei aqui, era umas, sei lá, 9 horas da noite, e esse rapaz aqui, ó, o Jean, ele me atendeu. Aí, foi prestativo e tal, e limpou farol, e não sei o que, lavou tudo aí. E eu dei uma gorjeta, eu ia dar 10 reais pra ele, mas eu não tinha trocado. Aí eu achei uma de 5, e eu vi que tinha duas de 2. Eu falei, vou dar 9, né? Falei, tá aqui pra você tomar um café. Aí, hoje, um dia depois, eu tô voltando de viagem, passando por aqui, parei pra abastecer. Olha a mão dele. Tem 100 reais, sabe por quê? Ó, explica aí pra mim o que aconteceu. Falei. Ah, eu acho que ia errar, né? O senhor não me deu uma pessoa aqui. Quer dizer, não. Olha, sabe o que aconteceu? Eu dei, sem querer, 107 reais. Era pra dar 9. Eu dei 107. Uma nota de 100. E sabe o que o rapaz fez agora? Agora que eu tô indo embora, ele veio atrás de mim, e falou assim, eu tenho que devolver 100 reais que o senhor deu ontem, enganado. O senhor deu 107 em vez de dar 9. Você acredita numa coisa dessa? Isso não existe, cara. Isso não existe. Olha aí, pra quem acha que não existe, gente honesta, ele falou que deixou no caixa os 100 reais. Foi isso? Foi, tava ali guardado. Eu falei, se ele voltar, eu entrego. Senão, daí a gente divide. É. O senhor ainda falou que ia lá pra São Paulo, porque ele nunca mais vai passar. É, eu li. Aí o senhor passou. Daí eu fui lembrando, daí eu falei, olha, eu sou ilhares dele. Ó, tem gente honesta no mundo, bicho. Aí, olha essas histórias que a gente vê na televisão, que as pessoas acham dinheiro, não sei o que, devolvem. Aí, sabe o que eu vou fazer? Eu vou, vai ficar com você, essa corjeta aqui é pra você, não é pra dividir não, pra você. E, cara, eu não tenho palavras pra falar, sabe, olha aí, sabe, eu tô sem palavras, cara. O cara, entendeu? Bicho, muito legal. Ó, eu ganhei o dia.